Oi gente, no nosso quadro Medicina em seu lar, hoje eu vim conversar com a minha amiga, a dermatologista, a doutora Denise Pulpo, para esclarecer algumas dúvidas sobre o pós-verão. Doutora Denise, obrigada em aceitar nosso convite, poder estar aqui junto com a gente no nosso programa. Imagina uma satisfação. Muito obrigada por participar aqui junto com a gente, esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores, as pessoas de casa que acompanham o nosso programa, as pessoas que mandam e-mail fazendo as suas perguntas. Primeiro que é dado os parabéns pelo consultório, está maravilhoso, está lindo o consultório. Olha, então vamos falar um pouquinho hoje sobre o pós-verão, né? As pessoas às vezes cometem muitos erros no verão, né doutora? É verdade. Então vamos lá. Doutora, o que fazer com a pele após uma temporada na praia, né? Com excesso de sol, mar... Então, a pele sofre muito no verão, principalmente o ressecamento, né? Não só prejudica a pele, como também o cabelo. Então a primeira coisa a se fazer após uma temporada de verão é uma boa hidratação na pele. Hoje nós separamos o que é hidratante do que são emolientes. Então os emolientes geralmente são substâncias que contêm óleo. É uma tentativa de não deixar a pele perder a água que ela tem. Então o uso do óleo é uma ajuda para que a pele não perca mais água. E o hidratante, que são substâncias que a gente considera substâncias ativas, são capazes de colocar água dentro da pele. Independente da pele querer ou estar permeável a eles, eles têm uma entrada ativa na pele. Então eles são compostos de aquaporinas, ceramidas, glicerina. Então substâncias que são componentes naturais da pele e que são perdidos através desses hábitos de verão. Mas muita gente não passa o hidratante no verão por causa de ficar grudando, né? De ficar melado. É, mas aí precisa procurar um dermatologista, porque hoje as indústrias estão bastante avançadas. E a pesquisa tecnológica também. E existem vários hidratantes que não são melados. Fica sequinho, né? É igual protetor, né? Já existe protetor que você passa como se você não tivesse nada. Ele faz o mesmo efeito do que um outro protetor? Do que aqueles hábitos. O que influencia muito é a forma de passar e o número de camadas, principalmente. Então, mesmo protetor sequinho ou protetor menos branco, eles são protetores que vão fazer a mesma função de absorver a energia solar e modificá-la ou de bloqueador. Então, eles devem ser passados sempre de forma suave. Nunca se esfregar um protetor, porque à medida que você esfrega o protetor, ele sai. Ele tem que ser deixado fora da pele. Quanto mais camadas forem passadas e de forma mais delicada e uniforme, maior é a proteção. Quanto mais antes da exposição, por exemplo, você vai à praia, você passa o protetor em casa. Você não vai passar o protetor lá e lá, cada duas horas, ou quando você mergulha, suou, caminhou, fez um esporte, seca e reaplica. E tem muito a ver, por exemplo, o fator 15, 30, 60, tem até 100. Tem. Isso realmente tem a ver? Tem a ver. Diferente do que há um tempo atrás a mídia divulgou, depois de muito estudo, a gente sabe que essa divulgação de que o 30 é igual ao 50 é feito, talvez, uma medição num laboratório onde a pessoa não se expôs, não suou, não fez banho de imersão. Passou uma quantidade que deveria ser passada por nós, que é 2 milímetros quadrados por centímetro de pele, que você teria que gastar um tubo de protetor. Então, se você passar assim e deixar secar e não se mexer, aí você, o 15 é igualzinho o 100. Mas se você mal passa, como a gente, já passa tirando, já passa pouco, não reaplica, sua, molha, então esse protetor 100, depois de 2 horas, mais ou menos 2, 3 horas, ele perde 50% da eficácia. Então, se ele é um 100, ele já vai proteger 50%. Então, se você não reaplicar, se você suar, se você fizer um exercício físico e for um protetor mais baixo, você vai estar falsamente protegido. As pessoas ficam bronzeando, né? E a pele vai descascando tudo, porque queimou demais. Fica até com aquela aparência feia, né? O que fazer depois disso? Hidratar. Muita hidratação. Via oral, precisa hidratar a água, precisa tomar suco, precisa repor essa perda que a pele teve, né? Com o vento, com a água, com o sol. E hidratação também, óleo, hidratantes, precisa fazer essa reposição, porque aí, naturalmente, esse bronzeado, ele vai saindo, e a pele de baixo, que vai vindo, hidratada, ela vai ter uma aparência melhor. Entendi. E quais os melhores tratamentos para clarear mancha de pele? Eu sempre começo com um tratamento caseiro, vamos dizer assim, né? Caseiro, quer dizer, a pessoa adquire a receita aqui no consultório, através de um exame clínico, né? E depois, uma explicação, eu vou fazer o diagnóstico e vou iniciar, normalmente, eu gosto de iniciar o tratamento para a pessoa fazer em casa. Posteriormente, quando a pessoa já adquire o ato, entende bem o que é uma mancha, como ela pode fazer para não piorar e para melhorar, aí a gente pode agregar vários tratamentos que hoje, todos os dermatologistas praticamente realizam nos consultórios, são pines, né? A palavra pines significa descamar, então é uma descamação forçada que a gente faz nessa pele, na tentativa de descamar, principalmente, a pele manchada, né? E ir trazendo uma pele nova. Aí temos o laser, a luz pulsada, todos os outros tratamentos que podem ser combinados para clarear. Bom, gente, olha, muitas dicas hiper importantes para vocês, espero que a gente possa sempre poder ajudar vocês que estão aí do outro lado nos assistindo, sempre com essas informações valiosíssimas para vocês. Só tenho que agradecer, doutora, obrigada por essas dicas, por essas informações importantes para as pessoas que estão acompanhando o nosso programa aqui, obrigada, viu? Imagina, para mim foi um prazer, sempre que possível, vou estar com vocês. Obrigada. E se você quiser tirar alguma dúvida, tiver alguma pergunta e quiser mandar um e-mail aqui para a gente, é só mandar para contato, arroba vivianeleite.com. A gente sempre procura um profissional para estar respondendo todas as perguntas de vocês. Mas agora vamos a um rápido intervalo e já já estou de volta com o programa Tudo Pra Você. Obrigada. Obrigada. Obrigada.